Ferro Sons Ferro Sons Ferro Sons Ferro Sons Ferro Sons Ferro Sons Não deixo a escuridão Não duvida, não hesita Não duvida, não hesita Vai dar tudo certo Eu sei poderes pensar Que eu vou te aproveitar Despeja a cabeça, amor, se é sério vou te cuidar Fortes sentimentos, magoar Que você carrega Eu vou limpar em um segundo E não será a mesma Olha mulher, o que eu sinto por você É tão forte que ninguém Aceita o meu pedido, mulher Querida, confia em mim, dá a tua mão Eu dou o meu mundo Querida, confia em mim, dá a tua mão Me entrega teu coração Não deixo a escuridão Me entrega teu coração Não deixo a escuridão Não duvida, não hesita Vai Não duvida, não hesita Vai dar tudo certo Se tu quiser Se tu quiser Vou abrir meu coração Me entrega teu coração Me entrega teu coração Não deixo a escuridão Não duvida, não hesita Vai Não duvida, não hesita Vai dar tudo certo Me entrega teu coração Me entrega teu coração Não deixo a escuridão Me entrega teu coração Não deixo a escuridão Não duvida, não hesita Vai Não duvida, não hesita Vai dar tudo certo